No reino animal, alguns caras lutam duro e alguns lutam com balões. Esta é uma foca de crista macho, com 2 metros e 40 e 300 quilos. À primeira vista, focas de crista se parecem com outras focas, até que fazem isso. Focas machos podem inflar seus narizes como um balão, para ameaçar outros machos e, surpreendentemente, impressionar as fêmeas. As focas fêmeas só têm um filhote por ano, então na temporada de acasalamento no Atlântico, a competição para ser papai é feroz. Este garotão tem 15 anos de idade e está de olho em uma linda fêmea. Mas ele não é o único. Lutas pela reprodução podem terminar em morte, mas é um risco que os dois aceitam por uma chance para acasalar. O desafiante começa a se mostrar. Ele infla a crista até a parte de cima de sua cabeça e sopra com uma narina para inflar o septo nasal como um balão, com duas vezes o tamanho de uma bola de futebol. O garotão responde com seu próprio balão nasal. Quando isso não é o suficiente para conquistar a mocinha, eles recolhem seus balões e as coisas ficam sérias. O desafiante faz o primeiro ataque. O garotão morde de volta. Com 30 dentes fortes e curtos, qualquer um pode machucar seriamente o outro. Mas com nadadeiras de 33 centímetros, dando muito pouco apoio, eles só podem morder onde alcançam. Uma camada de gordura isolante de mais de 2 centímetros e meio é uma boa defesa. Eles inflam os narizes novamente, mas mantêm seus balões escondidos, porque podem ser facilmente rasgados em combate. O garotão realiza uma série de ataques. E o desafiante bate em retirada para a segurança da água. O garotão o vê ir embora. Mais uma exibição do seu balão inflado e a garota é sua.